eu nunca desmaiei na rua eu nunca desmaiei eu nunca desmaiei na rua eu to andando eu também nunca desmaiei isso são para os fracos nós somos da liga da justiça Fala galera beleza? se você não me conhece eu sou Sidney e esse é mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma tag eu nunca eu já e quem deu essa ideia da tag não a ideia da tag mas a ideia de fazer esse vídeo foi ela ah antes de a gente falar quem é que deu essa ideia então eu vou apresentar aqui o VITOR quem vai fazer essa tag comigo vai ser o senhor VETOR Fala aí galera tá bom? o que você ta vendo ai? então no vídeo de hoje vai ser a tag com o nosso amigo VITOR Fala ai alguma coisa se apresenta pra galera ai cara ae moleque não tu ta certo e quem deu essa ideia de fazer essa tag não da tag nem foi a ideia da tag mas a ideia de fazer esse vídeo foi ela ela que mora na cidade mais bonita do país eu ouvi falar que era a cidade mais bonita do país é verdade? acho que é hein como que é o nome da cidade? eu não sei o nome da cidade cara como que é o nome? Maringá ela que mora em Maringá ela que namora o nosso amigo Guiriguigu mano não sei se ele vai achar ruim ela a Larissa vamos fazer essa tag eu e o VETOX é não Vitor? é nóis então antes de começar essa tag antes da gente começar se você não se inscreveu aqui no canal então mete o dedo aqui no botão inscrever se inscreve no canal já deixa o seu like pra ficar tudo azul pra gente começar essa é VED então vamos lá essa é a tag eu nunca eu já a gente vai fazer umas perguntas vocês estão ligados como é que funciona eu já fiz aqui um roteiro já passei aqui pro VEC VEC então você quer começar? você começa? você começa? eu começo você começa? você começa então? você começa? então roda a vinheta brincadeira não tem vinheta pra começar o vídeo a primeira pergunta que eu separei aqui foi essa eu já participei de algum concurso não eu já participei de um concurso só que eu não to lembrando qual que foi cara foi lá em São Bernardo do Campo era um concurso que tinha umas duas vagas não sei pra que não sei de que é sério não lembro oxe e eu fui lá a gente participou no meio de um monte de gente achei que eu ia ganhar não ganhei e você Vitor? não nunca participei não então você não participou então a próxima pergunta Vitor pode fazer aí eu nunca conhecia a pessoa que eu mais admiro e aí? e aí? você já conheceu a pessoa que você mais admira? não você não conheceu ainda eu já conheci cara cara eu conheci a pessoa que eu já admiro desde quando eu nasci velho quem someplace a minha mãe é que você não lembrou se não você ia falar isso também é a minha mãe também não é? não é verdade? eu já conheci eu já A próxima pergunta Vitor, deixa eu ver se você tá enquadrado Mano, você não tá enquadrado, velho Chega mais na cama Aê, fica pertinho de mim, velho Não chega tão perto também, né? Não fica no pé também Eu já caí na rua Eu já caí na rua Eu não cheguei a cair na rua Mas aqueles tropicão que a gente dá na rua, tá ligado? Quando a gente vai andar Eu já caí mesmo, você já caiu mesmo Então conta essa daí, eu já tomei um tropicão na rua Conta um pedaço Na história, não muito, senão eu vou editar a sua história Tava vindo da escola, né? Tipo, a mochila tava cheia de material Aí eu tava andando, tipo, aí tinha logo um buraco no chão Aí não vi o buraco, aí eu pisei no buraco e tropecei Aí tipo assim, eu rodei assim no chão, tipo, eu rodei assim Aí o povo começou a dar a minha cara Fiquei, tipo, muita vergonha Fiquei com rodei assim Ou seja, você se lascou Então, então E como eu sou não muito mais velho que você Bem mais velho, né? Não, não, não Eu nunca tive coma alcoólico Eu vou explicar pra você Por que que eu nunca tive coma alcoólico? Vitor, cala a boca Porque eu nunca bebi Cala a boca! Nunca bebi Mas eu nunca tive coma alcoólico E você, senhor? Véio! Eu já experimentei drogas Vixi, não! Eu nunca experimentei drogas Não tenho vontade de experimentar Na verdade eu nunca tive vontade de experimentar E você, Vitor Vixi, né? Já não sei Eu posso nem dizer isso aí Aaaaaaah! Ele tá brincando Brincadeira! Não, não use drogas Não que use drogas Eu já me vinguei De alguém que me fez mal Não Tipo, eu não tenho esse desejo de vingar ninguém De vingança, né? É, de vingança Tipo, eu não tenho assim Bom, isso é bom, isso é bom Se eu já me vinguei de alguém que me fez mal Cara, até dá vontade, cara Às vezes, não, às vezes não dá vontade Por exemplo, eu não sei da vontade Você não sei Você tem uma oréola de santo Eu só fico tipo assim Quarta pessoa, mãe de rar Mas eu não sinto vontade de fazer ela mesmo Tipo, eu não tenho vontade de vingar de boa A próxima pergunta Eu já tive um acidente Aaaaaaah! Quando eu tinha 10 anos de idade A história, eu vou resumir ela rapidinho Pro vídeo não ficar muito longo Tinha 10 anos, a gente tava no sítio De um colega do meu pai E nesse sítio, a gente ia pra um outro sítio Do colega do meu pai Certo? E esse colega do meu pai tinha um Um pampa Não sei se você já ouviu falar Isso Pampa era tipo saveiro Carro, saveiro Que é aberto atrás Era um pampa Aí vai eu e o meu irmão Todo feliz em cima Lá do lado de fora, né? Com a mão no capô do carro Não sei o quê Aí já vem já É, não Aí já vem já Aí o cara saiu na estrada Aí quando a gente ia chegar no outro sítio Assim Tava no reto A gente tava no reto E a gente ia virar pra esquerda Só que quando ia virar Já tinha uma subida na curva Na virada Tinha uma subidinha O que que o idiota O retardado fez Ele acelerou Não, ele acelerou o carro Ele acelerou pra poder subir Que o carro era véio mesmo E eu, tontão E o meu irmão em cima Não sabia Não conhecia o sítio Não sabia de nada E o cara acelerou pra poder Fazer a curva acelerando E subindo Quando o carro virou E dois seres humaninhos em cima Sem segurar O que que aconteceu? Curva fora do carro Foi que nem merda no chão Machucou, machucou feio ou não? Não, não machucou Porque A gente caiu em cima dos matos Que tinha na beirada da estrada Você já teve um acidente, Victor? Ah, não, não Nunca tive um acidente Graças a Deus Nada, de nada Nada, nada Você nunca bateu o dedão Então você nunca teve nada Então faça a próxima pergunta Eu já andei de avião? Nunca Nunca dou de avião? Eu não andei de avião Que pena, hein E você não andou também, né? Eu nunca andei, não Eu já bebi demais Eu já bebi demais Só que eu nunca dei PT Você nunca deu PT, mano? Não, eu já bebi muito Só que eu nunca dei PT Não, eu dei uma PT uma vez Só que foi a primeira vez Que eu fiquei bêbado Que é a primeira vez A primeira vez é sempre inesquecível, né? A primeira vez é sempre Aí você pode lembrar, né? Eu sempre lembrar Tipo, cara, eu fiquei bêbado Na minha casa, sabe? Tipo, na minha rua Não vi o barco, os moleques Sabe? Então, mano Os moleques me encheram de bebida Resumindo, eles alocaram muito Eles te encheram de bebida? É, eu que, tipo Os moleques comprou A garrafa de casuada E você só foi tomando? Eu bebi sozinho É, eu Tipo, o moleque comprou lá Eu fui escondido Aí vi a garrafa E comecei a virar tomando Fui ver Cadê a garrafa Eu nem fui sentindo Nossa, eu não sei Comecei a ficar tonta Depois eu nem me imaginava E é a primeira vez, né, mano? Primeira vez Agora hoje você pode lembrar Qualquer coisa com a bebida Que eu vi Ah, é Na verdade, não? É E eu, cara? Você, você não pode beber A pergunta é Eu já bebi demais Olha Ô, família Família Olha, é o seguinte Acontece algumas vezes Na vida da gente Que a gente está Meio fora da casinha Sacou? E então Próxima pergunta Não, não Vai, conta só Eu nunca bebi demais, Victor Você sabe de alguma coisa Que eu não sei Porque eu não me lembro Entendeu? Eu não me lembro Se eu bebi demais Deixa eu ver Um dia Entendeu? Semana retrasada Ela sobrou Eu já confundi uma pessoa Com outra E aí, você já confundi Uma pessoa com outra Já, mano Uma vez eu estava no baile Aí tipo, eu vi uma menina Eu falei Puta, cara Minha, nem que eu conheço Não sei o que Foi ver outra menina Ela chamei ela assim Era você que ouviu Ela falou Eu achei outra Nem saí de casa Eu nunca confundi Ninguém, cara Com ninguém Eu nunca tive Uma experiência Pela normal Graças a Deus Nunca tive esse negócio Não, obrigado Você mesmo Nunca Obrigado, senhor Não quero ter Eu sou uma cadeira Um monte de medo Se eu ver uma cadeira Andando sozinho Já, puta Já Mano Se você ver uma cadeira Andando sozinho Eu tô enfriado Tem um infarto Se eu ver uma cadeira Andando sozinha Mano Eu nem quero Ver uma cadeira Andando sozinha Tá ligado Então faça A pergunta Aí Pra eu saber Eu nunca apaguei Nada do Facebook Por ter poucas likes Poucos likes Entendeu? Eu não entendi nada Que você falou Eu nunca apaguei nada Do Facebook Por ter poucos likes Tipo Ah, tá Ah, entendi E você já fez isso? Você já fez isso? Eu já Você já fez isso? Já Tipo, tinha pouco likes Você falou Essa merda aqui Não tá tendo muito likes Eu vou apagar É, foguei Você fez isso? Só uma vez só Sério? Mais ou menos Tipo, sempre quando posta na coisa Tem bastante Curtida Ah, falou Mano Esse cara aqui é famoso Gente Esse cara aqui Quem dera fosse famoso É, eu também nunca apaguei Mano Tipo, eu só paguei Isso já faz tempo Já foi quando Tipo, a primeira vez Que eu queria ver uma conta Facebook Ah Aí eu postei uma fotinha Mal zoada Tipo, que era Zoar Aí eu fui Eu também nunca paguei Não, mano Pra mim Se tiver uma curtida Um milhão Eu não tô nem aí não Nunca paguei não Eu já trai alguém É Bom Não Não, nunca trai alguém Você já traiu alguém? Não, graças a Deus não Tipo, sempre as namoradas Eu nunca trai nenhuma Nunca precisei de trair nenhuma Tipo, sempre eu gostei muito delas Ah, muito delas Nunca trai Eu não sou Assim, tipo Esses caras que pensam Que vai trair Pegando várias mulheres E pensa que é homem Tipo, sabe? É, tipo Só pra demonstrar É, só pra demonstrar É, só pra demonstrar É, só pra demonstrar Todo mundo e trair De namorada a mulher É, isso aí Nunca faça isso, tá? Nunca faça isso, é Você, seu safado Tá querendo trair sua namorada Ou sua mulher aí, ó Ou a sua mulher Então nunca trai, tá bom? Porque nós dois Somos pessoas que nunca traímos ninguém E traição não tem perdão Traição não tem perdão Não tem perdão Ah, eu? É, vai mano Fala logo Eu nunca disse que ia deixar de falar Com alguém Que me magoou Mas eu não fiz Não, nunca Tipo, nunca Deixei de falar pra ninguém Isso aí, eu também Não, mas eu também Acho que uma vez sim Tipo Vamos ouvir a história do Vitor Você falou que não ia falar mais Com a pessoa E Ah O que foi? O que? A cara Você sabe o que é É o que eu tô pensando? É Não, mas tipo Não, não é ela Não, é outra Ah, tá É porque Não, tipo Não é a Na verdade Eu nem entendi direito Essa pergunta Tá ligado? Eu entendi Mas é meio naquelas Mas tudo bem Eu já tirei meleca do nariz E comi Não Não tô nojento nisso, parça Nojento demais, você é foda Velho Ela tá de me dar pra falar nisso Nojento, né? Mas comer é fogo É comer É muito nojento o bagulho, mano É muito zoado Mas eu nunca Comi, não Você já comeu, Vitão? Não, você é fora Não acredito? Eu vou tentar de me invitar e falar nisso Vai E agora, galera A última pergunta Não menos importante Mas é a última pergunta Nesse nosso vídeo de hoje Não é não, Vitão? Fala aí E essa pergunta eu deixo para você fazer Eu nunca deixei de tomar banho no frio Você já deixou de tomar banho no frio? Não, sempre tomei no frio Só porque tá frio, né? Tá, a gente precisa de tomar banho Mas eu também sofri, hein? Cara, eu nunca... Eu já... É, cara, deixou! Cara, deixou! É porque deixou! Às vezes quando tá muito frio A gente fica meio assim, né? Mas aqui no Paraná, mano Lá em São Paulo Não faz tão frio Tanto frio Lá já chegou... Eu já cheguei a 3 graus em São Paulo Agora aqui no Paraná Eu peguei menos 2 graus Foi frio para um caramba, velho São Paulo, sempre quando acorda Eu vim pra pra escola Toma um banho É, sofrido Eu sou fã, mano Uma vez eu fiquei sem tomar banho Que tava muito quando nesse dia Que eu passei menos 2 graus Que tinha gelo lá fora, velho Eu falei Não, mano Eu não vou tomar banho E acabou o vídeo O vídeo acabou Eu quero agradecer então A você, dona Larissa A Larissa Larissa, meu colega Que deu a dica, né? É, ela deu a dica, né? Eu fiquei a semana toda falando Ô, pessoal Dá uma ideia aí Porque eu vou fazer um vídeo com o Vitor Não sei o que É, eu falando lá pra todo mundo Ninguém falou nada Aí Larissa, tá bom Então faz a tag lá Eu nunca Certo? E a gente fez essas perguntas para vocês Espero que vocês tenham gostado E eu espero que você Já deixou o seu like Deixou o seu like Deixe o seu like Nesse vídeo Se você quiser que a gente continue com o vídeo assim Mete o dedo no like Que a gente... Mas, enfim Se der bastante like A gente faz outro vídeo Com outras perguntas mais picantes Que tal? É... Mas, enfim Gostou? Deixe o seu like Gostou? Se inscreve Compartilha esse vídeo aí Pra geral aí Seus amigos Sua vó Sua tia Sua família toda aí Compartilha Compartilha pra geral Não é o meu? Compartilha pra geral A gente se vê então No próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.